O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, voltou atrás e revogou o decreto que tinha exonerado ontem quase 2 mil servidores comissionados da Prefeitura. Com a medida, o atendimento na UPAVET e nas unidades de saúde da capital voltaram à normalidade hoje. Natália Mendonça mostra pra você. Nesta quarta-feira, a unidade de pronto atendimento veterinário voltou a funcionar normalmente. Consultas, exames, internação, cirurgias e atendimento de emergência para cães e gatos são oferecidos na unidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso aqui, pra nós que somos protetores ou então que tem um animal de forma individual, isso é importante por quê? Por causa do custo. Às vezes a gente quer dar um bem-estar para o animal e não tem condições. Quem depende desse atendimento para os animais de estimação ficou angustiado com a notícia de que cerca de 30 servidores do local foram exonerados e a UPAVET poderia não funcionar normalmente. Mal de mim se não tivesse esse atendimento, porque como que eu ia ficar com quatro cachorros já da minha idade, 72 anos, e eu não posso, o gasto tá exorbitante, né, porque eu cuido direitinho, né. Na terça-feira pela manhã, o prefeito Rogério Cruz exonerou quase 2 mil servidores comissionados da prefeitura para uma reorganização da máquina pública até o final do ano. A medida trouxe impactos, principalmente na saúde. No fim da tarde, o prefeito voltou atrás e revogou o decreto. Carolina é veterinária e uma das servidoras que foi exonerada. Ela diz que foi pega de surpresa com a notícia. A gente já ficou sem chão mesmo, ficou apreensivo. Aí nossa diretora falou para a gente vir até aqui para ver o que ia acontecer. Aí a gente veio, chegou, tinha um monte de gente na porta e aí a gente começou a atender mesmo, voluntário, porque tinha muitos animais que estavam precisando de emergência e algumas cirurgias que já estavam marcadas. E agora tudo deve permanecer como sempre foi, pelo menos até que o novo prefeito assuma o cargo. A vida normal, voltou tudo ao normal mesmo. A situação foi a mesma nas unidades de pronto atendimento de toda a capital. Servidores exonerados ficaram sem saber o que fazer, muitos foram embora e os pacientes tiveram que ser dispensados nesta terça-feira. Depois que o prefeito voltou atrás, o atendimento também voltou ao normal. A gente está aqui na UPA Jardim América e a gente percebe que a movimentação está tranquila, sem filas, todo mundo esperando e recebendo atendimento. Hoje foi mais rápido. O que a sua esposa teve? Ela está sentindo dor nas pernas, mas já foi... Medicada? Medicada. Foi rapidinho? Foi rapidinho. Eli esteve ontem no Cais Cândida de Moraes. O atendimento, como sempre, mas ontem estava um caos. Com fortes dores nas costas, ela espera que hoje consiga atendimento. Eu vim aqui para tomar mais uma injeção, não vai resolver. Eu quero que o médico me passe por um especialista. Foi encaminhamento. Eu estou com os exames aqui, tudo pronto. Eu só quero isso. É por essas e outras que a gente precisa discutir no Brasil o fim da reeleição. Porque isso tudo, o decreto exonerou esse tanto de gente. Diante da repercussão negativa e da pressão popular, aí o prefeito voltou atrás e revogou essas demissões. Lá na minha cidade, ô Yuri, agora em outubro, aniversário da cidade, né? Estava programado lá o Festival do Piqui, que aliás eu criei lá em 2013, né? Mas hoje a prefeitura é quem toca. Já tinha anunciado o show de Leonardo, Rui Negro e Solimões, Israel e Rodolfo, coisa todinha. Como o prefeito não foi reeleito, ele cancelou a festa do Piqui e agora veio uma perguntinha. Eu até mandei mensagem agora para a Ed Cury, que é assessora do cantor Leonardo, porque a prefeitura pagou adiantado. O show foi cancelado. E agora? O município vai ficar no prejuízo ou o cantor devolve parte do dinheiro? Como é que funciona isso, né? Eu até estou consultando junto à assessoria do cantor Leonardo, porque a prefeitura pagou 600 mil reais pelo show do cantor Leonardo, mas o Festival do Piqui não vai acontecer mais porque o prefeito não foi reeleito. É triste a gente ver um negócio desse, né? Por que a gente precisa realmente mudar isso e acabar com reeleição no Brasil?